E aí pessoal, tudo legal? Eu sou o palhaço Tchutchuco, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez nesse canal e hoje eu fiz uma seleção de imagens, placas, cartazes, notícias aí da internet que eu achei super engraçado e de repente o que eu achei engraçado, o que me fez rir, pode fazer você rir também. Então vamos lá, eu selecionei aqui, tô com a minha filhota. Lispayo tá aí hoje e... Um recado, o que tá atrás do Tchutchuco? Ah sim, se inscreva no canal! Tô aqui no cenário novo, eu coloquei ali alguns palhaços que eu recebi de presente, algumas homenagens, tem um quadro que foi feito por um artista plástico no festival de Piracicaba, festival de circo, também uma caricatura que foi feita lá no festival de circo também em Piracicaba, é o livro do circo no Brasil, a encircopédia que foi escrito pela Sula Mavrudes de BH, então eu montei aqui um cenário e aí vamos gravar aqui pra vocês agora, beleza? Se inscreva no canal que tá com a letra do enviado, isso eu não tô ligado. Então vamos lá pessoal, vamos à primeira imagem selecionada da internet pra você! Se você gostar do vídeo, não se esqueça, se inscreva, deixe um curtir e ative o sininho das notificações! E a primeira imagem é essa ó, a goa um real! Agora eu não sei se é uma espécie de bebida regional, de repente tem só em algum lugar, mas um real é barato, eu acho bem barato, você não acha não? Sim! Você teria coragem de beber? Não! A goa? A goa! É, não deve ter estudado, deve ter faltado em todas as aulas da língua portuguesa. Próxima imagem é, ai minha unha é o nome, vamos ver como que é? Pé de cure e mão de cure. É, eu não sei se é tipo uma espécie de árvore de repente. Ah, você tem um pé de cure na sua casa? Eu queria tanto uma fruta daquela de cure. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pé de cure daria certo, mas mão de cure não tem nada a ver, né? Tem mão de pilão, não tem mão de pilão? Chama de mão de pilão, aquele pá pá, que soca. Mas mão de cure... Mão? Eu acho que literalmente arrancaram foi um bife da língua portuguesa. Sabe o que eu acho que é? É, é uma mão que cura todo mundo. É uma mão que cura. Também é boa, filha, também é boa. Mas eu achei essa foto engraçada. Vamos ver a próxima? Tá escrito amarrando tênis. Ah, não, mas esse cara é inteligente. Você pensa que não? Mas sabe o que esse cara tá fazendo? Ele tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ele tá amarrando tênis e fazendo alongamento. Esse cara merece uma salva de palmas. Eu vou falar... Max, fica quieto que eu tô gravando. Liz, olha isso. Normalmente o que a gente faz? A gente vê um murinho, uma pedra. Põe o pé em cima pra amarrar. Ele fez o... Ele põe o pé em cima e amarrou o cadastro de baixo. Cara inteligente. Vamos ver a próxima? Bicicleta com cadeado. Ó, tá presa. Literalmente a bicicleta tá tranquila ali. Tá presa, presa. Senta aqui pra você ficar olhando. Ó, olha a bicicleta. Ela tá com cadeado. Se for num lugar tranquilo, que não tenha assalto. Se não for em São Paulo, Osasco, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador. Grandes centros, né? Os grandes capitais. Porque ele enganchou o negócio no poste. Hã? Sendo que o poste é aberto em cima. E deu uma de volta. E depois também deu uma volta na bicicleta. Se o ladrão quiser roubar, ela não tá nada segura. Porque é só levantar um pouquinho, ó. Porque não tá segurando em nada. Não tá prendendo em nada isso aí. É isso, pessoal. É isso. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha conseguido se divertir. Eu me diverti de verdade mesmo. E se você também se divertiu, deixe um curtir. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ative também o sininho de notificações. E a gente se vê já, já. No próximo vídeo. Muito obrigado. Eu sou o Palhaço Tchutchuco. Até já. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma